o unboxing desse microfone da Fyfine é o modelo de entrada e mais moderninho e com certeza vai ter o a captação do ruído porque eu percebi que esse microfone ele trabalha muito bem então ele vai captar bastante ruído mesmo tá galera de fato né alguns microfones quando eles são direcionais ele geralmente tenta abafar o volume quando você fala na parte de trás que eles fazem isso basicamente para poder diminuir o ruído por exemplo de um teclado né